No Arruda, a pedra já estava cantada desde quarta-feira. Faz parte do futebol, né? Faz parte. Isso aí é algo que, vamos dizer assim, é um momento. Futebol se decide em detalhes. Então, qualquer detalhe que possa ser usado, para às vezes você criar um fator surpresa, às vezes você criar uma dúvida na cabeça do seu adversário, eu acho que é válido. Pois é, treino secretíssimo no Santa. Nem a rotina de entrevistas antes e imagens do aquecimento dos atletas foi mantida. Quando os carros dos jogadores entraram, o portão foi fechado. O replay até tentou descobrir alguma coisa. Subimos 33 andares até a cobertura do prédio mais alto da região, mas a parte do campo que dava para ver não estava sendo usada. Não tem jeito. O segredo de Ricardinho está mesmo bem guardado. E a gente só vai saber quem começa a partida pelo Santa Cruz quando faltar poucos minutos para a bola rolar ali no estádio do Arruda. Mas e na preparação rubro-negra para esse clássico das multidões? Será que também tem mistério? O treino não é fechado, mas as imagens são permitidas só no comercinho, nas paradas e nos últimos minutos da movimentação. No resto do tempo, nada de filmagens. Mas dá para mostrar pelo menos que Eduardo Batista começou com Diego Souza no time titular. Depois o meia passa a treinar entre os reservas e a equipe principal fica com dois atacantes, Joelinton e Samuel. E quem acabou com a dúvida nem foi o técnico, mas o executivo de futebol do esporte. Só vamos ter o atleta disponível para a semana que vem. Mas como nós estávamos conversando, nós queremos o Diego para 2015, não só para um jogo. Então ele está tudo acertado para a semana que vem. Bom, com mais ou com menos mistério, as duas equipes se prepararam. Será que vai prevalecer o conjunto do esporte? O nosso time está preparado, o nosso time está treinando forte. E a gente tem tudo para ganhar do Santa Cruz dentro do Arruda. E vamos fazer de tudo. O nosso time vem treinando muito bem. E eu tenho a convicção e a confiança que a gente pode conquistar três pontos lá. Ou o time cheio de novatos do Santa Cruz pode surpreender. Eu acho que quando começa a rolar a bola ali, tudo se iguala. Quem tiver mais a cabeça no lugar, mais tranquilidade, mais frieza, eu acho que vai definir esse clássico. Quem estiver amanhã no Arruda, verá. E aí Legenda Adriana Zanotto